Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos aprender a como baixar e instalar um excelente programa de captura de tela que ele permite a você fazer videoaulas, screen crash, fazer gameplay, capturar qualquer que seja a tela do seu computador. Primeiro, vamos descobrir qual é o site oficial dele. Se você colocar aqui no Google, né, você pesquisar, você coloca o termo Sample Screen Recorder. Beleza! Já apareceu aqui. Esse daqui é o site oficial, ó, que aparece aqui primeiro na busca. Você pode clicar nele e aqui ele vai te dar dicas de como você baixar e instalar. Aqui temos a interface dele e que está, com o tempo, está sendo melhorada. O mais legal dele e a principal característica é que ele usa o OpenGL. Ele tem mais opções que outros programas de captura de tela no Linux. Então, ele é um programa bem completo e se você quiser mais opções para capturar a tela, utilizar, às vezes, recursos específicos para que você consiga um resultado melhor, ele é o mais recomendado. Ele tem aqui esse video de demonstração mostrando aqui um jogo gravado com ele em alta qualidade, mostra aqui as texturas e tudo mais. Aqui tem as principais características, ó, falando sobre ele. Ele tem realmente muitas opções e para você instalar ali no Ubuntu, que é o sistema que eu estou utilizando agora, mas ele ensina também, ensina no Fedora, no Art Linux e outras distribuições, né, ele também te dá as dicas de como fazer no seu sistema. Bem, aqui não é tão difícil. Eu vou dar um zoom aqui, ó, para a gente ver melhor. É... O que que acontece? Aqui está em inglês, mas não é difícil. É só abrir o terminal, copiar, você vai adicionar um repositório, vai dar um update e vai instalar ele. Só isso. São três comandos básicos. E para quem utiliza aí o sistema de 64-bit, que é o meu caso, que eu tenho mais de 4 gigas, quem tem 4 gigas de memórias ou mais, 3 ou mais, né, e quer utilizar, e utiliza o sistema de 64-bit, quer utilizar esse programa nele, é recomendado instalar esse arquivozinho, que também é só copiar esse comando. Então, ele vai instalar uma lib, né, com esse suporte. O que que eu vou fazer? Primeiro, eu copio esse daqui, esse primeiro, ó. sudo, né, quer dizer que eu preciso de privilégio. Eu vou adicionar esse repositório, ó. Adicionar, apt, né, repositório, e esse é o repositório aqui, ó. Copiar. Então, eu estou seguindo os passos do site oficial. Você pode abrir o seu menu iniciar, escrever aí, ó, terminal, ele já aparece aqui, ou no meu caso, eu vou pelo atalho Ctrl Alt T. Eu já estou com o meu terminal aberto aqui. E o que que eu vou fazer? Botão direito, colar. Lembrando de copiar e colocar tudo certinho. Por exemplo, se eu esquecer uma letra de copiar aqui do site, ele já não vai dar certo. Porque o nome é esse. Esse é o pacote aqui pra você adicionar. Beleza? Então, com esse pacote adicionado, também quando tiver alguma atualização dele, ele já vai atualizar junto com o sistema. O sistema que você for atualizar aqui, ver as autorizações, ele já vai te avisar e vai atualizar ele também. Então, você coloca aí. Ele vai pedir a senha do seu usuário, é claro. Igual na central de programas do Ubuntu, quando instala um programa aqui também, ele pede a senha do seu usuário, você coloca. Porque pra instalar um programa, adicionar um repositório, precisa de privilégio do usuário. Aperta Enter. Ó. Beleza. Então, ele fala aqui, ó. Ó. Sobre ele. É... Pressione Enter, né, pra continuar. Ou Ctrl G para cancelar. Então, eu vou pressionar Enter. Ó. Beleza. Ó. Foi adicionado aqui. Agora, o segundo comando. Ó. sudo apt-get-update. Você pode selecionar copiar, ó. Muito fácil, né. Botão direito. Opa. Copiar. Minimiza aqui. Botão direito aqui. Colar. Aperto Enter. Ele vai atualizar não somente esse repositório, mas todas as listas de repositório aqui do meu computador. Seja do navegador Google Chrome, seja da Steam, seja de outros programas. Então, ele vai verificar aí todos. Ele dá uma atualizada, né. E em poucos instantes ele termina. Tá lendo os pacotes. Beleza. Você adicionou ele. Você ainda não tem ele instalado. Beleza. Você adicionou pra você poder instalar. E aqui ele vai obter. E vai instalar. Beleza. Minimiza. Botão direito. Colar. Ó. Enter. Então, ó. A lei é construir. Os segundos pacotes serão instalados. Ó. Pacotes serão instalados. Que ele falou lá pra suporte que é 64-bit. É. Dois pacotes serão instalados. É necessário obter 983kb de arquivo. Após a supressão serão utilizados 2.420 adicionais a espaço disso. Beleza. S para sim. E N para cancelar. Aperta S. Enter. E, ó. Ele já está baixando. Lembrando, né. Essa operação Precise. Conexão Internet. É claro. Que ele vai. É. Baixar. E instalar aí, ó. Pra você. Então, já com esse comando. Ele já vai baixar. E já vai instalar. Ó. Já está instalando. Tá vendo. Ó. Tá aplicando. Beleza. E o último comando. É esse daqui, né. Esse aqui. Se o seu sistema for 64-bit. Ó. Pra que. Isso aqui é pra que ele tenha um suporte melhor. Né. Então, aqui ele fala. Em inglês. Que, ó. Se o. Você for gravar um. Aplicativos, né. Que tiver. Que for de 32-bit. Um PGL. É. Em um sistema de 64-bit. Você instala ele. Então, isso aqui é pra ficar. Tudo certinho. Copiei. Beleza. Ó. Já terminou. Eu venho aqui, ó. É. Colar. E esse aqui é o último arquivozinho. Ó. É. Já é o apt-get de instalar. Ó. Beleza. Instalou. Eu vou dar um. Apt-get update. Ver se. Vai precisar atualizar alguma coisa. Então, basicamente. Ele já. Está funcionando aí. A gente já pode executar. E conhecer ele. E a gente vai ver. A quantidade de opções. Que ele tem. Aqui ele já está atualizando. Bem rápido. Se vocês gostaram aqui do site. Vocês podem adicionar os favoritos. Acompanhar. As atualizações. É. Os novos recursos. Né. Ele tem. É. Várias opções. Aqui. Então. Eu já pesquisei sobre ele. É. Já vi que a comunidade usa. É. Bastante usuários. Usando ele. E para essa capacidade dele. Né. Ele é uma licença livre. Eu. Tá vendo. E. Ele é de código aberto. Agora eu vou dar. Apt. Get. Upgrade. Só para ver ele ficar aqui. Tá tudo certinho. Não tem nada para instalar. Nada para atualizar. Eu posso fechar meu terminal. Eu posso abrir o menu iniciar aqui ó. E escrever aqui ó. Simples. Ah. Já está aqui ó. Vamos ver em que lugar que ele ficou. Aplicativos. Eu acredito que ele esteja aqui em multimídia. Ó. Então em multimídia tem aqui outros programas que eu já testei. Captura de tela. Ó. Editores de vídeo. Deixa eu descer aqui com calma. Tá, tá, tá. Pó, pó, pó. Pô, pô, pô. O Kazan que eu uso também. Inclusive está usando para gravar essa aula. E temos aqui ó. Sample Screen Recort. Recort. Sempre escute que você está usando a propriedade NVIDIA Drive. Então isso aqui que ele fala. É. Para quem utiliza aí uma placa de vídeo. NVIDIA é uma marca de uma placa de vídeo. É o nome da minha placa de vídeo. NVIDIA GeForce GT 730. É. Está aqui. É. Recorte. É recomendado. Você desabilitar essa opção aqui. Então para eu prosseguir. É só marcar a opção sim. Pois ele está. É. Me fala uma configuração recomendada. Para a minha. É. Para o meu driver de vídeo. Para que não dê erros durante a gravação. Eu clico em sim. Essa é a primeira parte que aparece aí. Com a abreviação SSR. Para Cypress Screen Recorder. Então ele está falando aqui. Bem vindo né. E você tem a opção de continuar. Então aqui você não mexe em nenhuma configuração né. Não tira essa opção. Aqui fala sobre ele. Mace uma logo aqui em 3D legal. E você pode clicar em continuar. Quando você clica em continuar. É. Que você pode ir avançando. Ou retornando. Você configura aí um perfil. Esse. Essa primeira opção. Quer dizer que você vai capturar a tela toda. Se você quiser. É. Modificar. Por exemplo. Largura. Altura. É. Frame. Que também tem a opção. Você pode. Né. Você pode usar o. A gravação utilizando o OpenGL. Que é experimental. Então grave. Com essa opção. Com atenção. Você tem aqui. Mais detalhado. E alguns jogos. É. Pode dar. Algumas coisas. Eu já testei ele. Em Gameplays. E ele funcionou muito bem. Na primeira opção. Essa com o OpenGL. Você pode testar também. Mas ele está em teste. Eu prefiro. Gravar nessa opção. E já vou mostrar já já. Como ficou a gravação. Aí. Em jogos. Aí. Atuais. Que utilizam recursos gráficos. É. Alto. É. E. Ele gravou perfeitamente. Com muito detalhe. Eu já já vou mostrar pra vocês. Então ele reconheceu. Que é a minha resolução. Que é 1600x900. Ó. É. Ele captura aí também. Se você. É. Tivesse a imagem de monitor. É. A keyframe. Por padrão. Ele vem 30. Né. E você pode aumentar. Por exemplo. Você vai gravar uma tela assim. Do seu computador. Vai mostrar algum programa. Você pode colocar 30. Ou até menos. Até 15. Agora você vai capturar. Aí. Em algum jogo. É. Que ele tem. Essa questão. De frame. De FPS. Que é. Frame Spare Second. Né. É. Quadros por segundo. Então normalmente. A média de um jogo. É. Você rodando ele legal. Ele chega aí. De 60 de FPS. Então você deixar aí. Até 60. Fica legal. Pode deixar 50 também. Gravar muito bem. Então você vai. Escolher aí. A sua configuração. Que melhor te atende. Então. Se for gravar algo mais simples. 30. Se for. Algo assim como um jogo. Você quer capturar melhor. Com mais. É. Detalhes. E pegar todos ali os quadros. 50. 60. Ele tem a opção. Se você quiser escalar o vídeo. Então ele tem. É. A opção aqui de largura e altura. O que não é recomendado. Então se você quiser. Capturar a tela inteira. O tamanho original. Essa opção aqui. Quiser mudar. Você pode mudar. Aí. É. Valor. Por valores. Ó. Você. Você muda aqui na setinha. Digita aqui. Né. Eu coloco essa opção. Beleza. Se você quiser criar um novo perfil. Você pode. Você clica aqui em novo. E ele vai adicionar um novo. Né. Profile. Um novo perfil aí. De. Configurações. Que você. Adicionou. Aqui. Ele tem. Várias opções. Tá vendo. Por exemplo. Se eu botar nessa opção aqui. Ele não vai capturar meu áudio. Então. Isso aqui é a questão de hardware. Você tem que colocar aqui certinho. No meu caso. É alça. E padrão. Se o seu não sai o áudio. Não tem problema. Você pode testar aqui. Pra ver. É. No seu caso. Qual que vai ser. Né. Aí. É dentro dessas opções. Aqui no meu caso. No meu caso. Tem quatro aqui. E alça. E o padrão. Aqui. Ele já gravou. Beleza. 100% o meu áudio. Muito bem. Então. Essa aqui é a questão de você testar. Você pode testar aqui o alça. Se você tiver. Se você tiver. Uma questão de áudio. Um conector. Um hardware. Melhor aí. Que captura melhor o som. Algo assim. Ele. É. Provavelmente vai aparecer aqui. Você vai ter que selecionar ele. Você pode ir testando. Até que você consiga. É. Escolher certinho. Escolheu certinho. Pronto. Tá aqui. Eu já sei que é esse. Ele já fica nessa configuração. Eu posso clicar em continuar. Então. Essas primeiras. Esses primeiros passos. São dois passos. Onde você gravar. Quando você já configura ele. É. Você não precisa ficar. É. Alterando. Então. O meu já vem configurado. Por exemplo. Eu coloquei aqui. A pasta. Onde que eu quero salvar. Então. Eu tenho uma pasta. Que se chama. Rerenderizados. Né. E eu boto. O nome do arquivo. Por exemplo. Eu posso botar. É. Zero. Um. E aqui. O formato dele. Essa opção marcada. Aqui. Se você dá uma olhada. Ele salva os meus arquivos. Mostrando a data dele. Né. Então. Essa opção. As vezes. É até legal. De você saber. As vezes. Se você gravou um vídeo. Se você saber que data. Se você gravou. Ele vem no título. Né. Vem o nome. Que você bota aqui. Mas ele adiciona. Essa opção aqui também. O que eu acho legal. Depois eu renomei o arquivo. Mas. Inicialmente. Já sei quando foi a data. Beleza. Aqui. Ó. Você tem vários formatos. Como MKV. MKV. É um excelente formato. Grava em altíssima qualidade. E. Eu recomendo muito ele. Tem o MP4. O IBM. E o OGG. Eu prefiro o MKV. Realmente. É. Em todos os formatos. Que eu trabalhei até hoje. O MKV. Ele realmente. Ele. Grava em alta qualidade. Não tive nenhum problema com ele. E eu sempre. Quando eu quando o programa. Que ele grava nesse formato. Eu prefiro escolher ele. O codec dele. Pode ser um codec aí. Que é internacional. Em várias. Até na minha câmera aqui. Ó. Minha filmadora. Samsung. Ele. Utiliza esse codec. Então. É muito conhecido. O H264. Você pode trocar. Se você quiser. Essa opção aqui. Ele tem a ver com a qualidade. Do seu vídeo. É. Se eu deixar certinho aqui. Tudo que eu deixei certinho aqui. Ele me fala a informação. O padrão é 23. Se você colocar aqui. Ó. O seu vídeo vai ficar. Muito ruim. Vai ficar tudo. É. Como se tivesse vários pixels. Tudo. Vai ficar uma coisa horrível. Se você colocar em 51. Não é recomendado. Se você colocar em 23. Ele grava legalzinho. E se você quiser. O máximo aí. Você coloca aqui. Entendeu? Você pode. Eu testei gravar aqui. Ó. O vídeo ficou muito ruim. Dá nem pra ler direito. Que tem. Não dá nem pra ver. O que que é. Esse símbolo aqui. Do. O ícone do Gimp. Ficou horrível. 23. Ele gravou legal. Que é o padrão. E eu coloco aqui. Ó. É. Isso aqui. Se eu colocar aqui no zero. É. É melhor. Se você quiser. É uma qualidade melhor. Ele vai ficar aí. 100%. Aí. Beleza? Aqui tem. A. 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 Se você deixar aqui. Ó. Ó. O. Speed. Né. Que ele vai. É. O. Encontre. Que ele vai. Fazendo. Né. Isso aqui ajuda. Isso aqui ajuda. Por exemplo. Ele tem recurso aí. De gravar. Por exemplo. Pro YouTube. Ele tem esse. É. Perfil aqui. Se você quiser fazer uma. Live stream. Com ele. É. É. Quem não sabe o que é live stream. Ó. Ele vai conectar. Aí. Né. Você precisa de internet. Então você vai configurar. Aí. Pra você. Acessar aí. Algum serviço. Que. Permita essa conexão. De você fazer uma stream. É. Direto pra internet. Então. Você tem que ter essa noção. Você. Tem que saber o que é live stream. Pesquisar. E ver qual serviço. Que você pode utilizar ele. Já de cara aqui. Ele te pede aqui. O. RTMP. Dois modo. Barra barra. Que você deve colocar aqui. E você configurar. Tá. É. Nele. Então. Ele tem essas opções aqui. É. Vamos ver. Aqui. Como eu disse. Né. É. Você pode deixar essa opção marcada. É. Então. Em relação do speed aqui. Ele tem ultra fresh. Super fast. É o padrão. É. Vai diminuindo aqui. Né. Pra média. Baixo. Então. Normalmente. Eu deixo aqui no super fast. Aqui. Ó. Ele. Essa questão de live stream. Que ele fala. Né. Ele. Ele permite aqui. Ó. É. Pular alguns quadros. Te ajudar no desempenho. E. Aqui ele fala que. Não vai. Mudar a qualidade. Assim. Você não vai ver. Perda de qualidade. E ele te ajuda aí. Nessa questão. De. Te ajudar um pouquinho. No desempenho. De você gravar. E tudo mais. O codec aqui de áudio. Você pode escolher qualquer um. Tem até outros. Ó. Tem vários outros. Aqui ó. Codecs. Dá. Dá pra dar codec. Tem codec aqui pra dar e vender. Né. Vender não. Mas. É como disse. A gente dá. Tem muitas opções. Aqui também. Ó. Se você colocar outro. Você tem. Opa. Outro. Você tem várias opções aqui ó. Pra você escolher. Tá vendo. Ó. Ó. Quantas opções você tem. Ele é muito completo. Ele é muito. Normalmente você utiliza aí. Né. É. O. H264. Aqui também tem a opção de outros. Ó. Tá vendo. Essas opções. É. É. São. Formados específicos. As vezes. Esse aqui ó. 3GP. Né. Acredito que esse aqui seja pra. Celular. Né. Ó. Stream. Então são. AVI ó. Por exemplo. Se você quiser. Utilizar aí. O AVI. Então tem várias opções aí. Pra você. Escolher. Né. Quando você marca aqui. Outros. Quando você marca aqui. Ele não aparece essa opção. Então normalmente. O formato aí. Que você vai gravar. Numa excelente qualidade. É o MKV. Você quer ver a qualidade. De formato MKV. Você gravando aí. Um gameplay. Por exemplo. Que. Que requer muito. Um programa bom. Né. Que ele consiga gravar aí. Eu tenho aqui na minha pasta. Deixa eu ver. Redenizados. Vídeos gravados. Então eu tenho aqui ó. O jogo. SuperTrux Race. É. Vou abrir ele aqui ó. Eu vou colocar aqui pra frente. Tá carregando o vídeo. Ó. Então esse aqui é o gráfico do jogo. Ele capturou. Perfeitamente ó. A qualidade dele. Ó. É. Nesse estilo. Outro jogo aqui. Que é o CSGO. Né. O Conto Strike. Ó. Ele. Tem um gráfico. Aqui eu tô conectando ainda. Né. Criando a fase. Ó. Aqui ele já tá capturando. Então. Vamos ver. Tá carregando a fase. Beleza. Realmente aqui as texturas. E o mapa é bem pesadinho. Leva aí um minuto e pouco. O vídeo é de cinco minutos só. Vamos ver. Se começou. Ó. Pera aí. Aqui ó. Você escolhe. Terrorista. Né. Contra os terroristas. E olha aí a qualidade. Né. Que ficou o vídeo. Contra os terroristas. Então começa. Ó. Olha a qualidade aqui. Da captura de tela. Ó. É. Ele. O interessante. É. Do SSR. Né. O Cypress Screen Record. É que ele. Não pesa o seu computador. Eu já testei com o Cazen. E. Ele realmente pesa. Chega até. Dá umas travadas no jogo. Porque ele puxa muita memória. Então tem programa de captura de tela. Que ele puxa muita memória do seu computador. Então por exemplo. Eu tenho quatro gigas aqui. E o Cazen. Ele chega a ocupar aí dois gigas. O que é uma coisa absurda. Então. Mesmo que eu tenha dez gigas. É. Eu tenho um programa que ele. Puxa menos recursos no meu computador. E eu tenho mais. Aí. Liberado. É melhor. Claro que é. Então se ele consegue gravar em alta qualidade. E usar pouco recursos no computador. Esse é o melhor programa pra você. Fazer gameplay. Então. E além das opções que ele me dá. Olha a qualidade aqui. Olha a qualidade dos detalhes. Que ele capturou. Não perdeu em nada. Olha. Em detalhes. Olha só. Que massa. Olha. Então realmente. A qualidade gráfica. Que ele. Que você fazer gameplay com ele. No Linux. Isso aqui é no Linux. Eu tenho Steam no Linux. O CSGO. Eu não estou utilizando nenhum outro sistema. É aqui no Linux mesmo. Então. Eu já fiz. É. Gameplay. Já fiz. Vídeo ensinando esse live stream. Esse é o CSGO. O mais atual. E. Ele gravou em qualidade muito alta. Ó. Os detalhes que ele pegou. Ó. Olha só. A qualidade gráfica. Então. Os detalhes que ele pega. É muito alto. Então deixa eu minimizar aqui. Então aqui já deu para ter essa noção. E. Eu gravei desse jeito. Eu coloco aqui. O vídeo. Quando você captura um vídeo como esse. É diferente de eu gravar uma videoaula assim. Porque a quantidade de. De processamento gráfico. Para executar essa área de trabalho. E essa janelinha. É pouca. Então quando o programa vai capturar. O vídeo não fica grande. Fica aí. 100 MB. 80 MB. Uma videoaula. 200 MB. 150 MB. Quando você grava um jogo assim. E você grava na qualidade muito alta. Ele pode dar aí. Ó. Por exemplo. 974 MB. Então. Isso aqui é porque. Pela quantidade de detalhes. Que o programa precisa capturar aqui. Que é muito alto. Né. As texturas. É. Sombras. Efeitos especiais. Então tudo que tem nesse jogo. Para o programa capturar. O vídeo fica maior. Ó. Isso é. Em qualquer programa. De captura. Que você grava em qualidade. Então. Esse tamanho do arquivo. Quer dizer. Que. É. Por causa. Da. Da. Quantidade gráfica. Que o jogo possui. Então ele acaba ficando um pouquinho. Se eu abrir um joguinho 2D. Mais simples. O vídeo vai ficar menor. É claro. Até metade do tamanho. Ou um terço. E se eu gravar um vídeo wallow. O vídeo fica menor ainda. Um vídeo assim. Então. Se você quiser gravar. Gameplay. Como esse. E outros. De outros jogos. Assim. De essa qualidade. Esse aqui. Ele ficou um pouquinho grande. Que não. É também. Tão grande. Assim. Esse aqui deu 2GB. Porque deu bem. Eu gravei. Bastante tempo. Jogando. Então. E tá numa qualidade muito boa. O áudio dele. Ele. Aqui. Você pode escolher. Por exemplo. 128. Ou 244. Dependendo. Aí do seu hardware. E você pode. Aí ó. Gostou do seu perfil. Ó. Salvar. Ó. Deixa eu ver aqui. Yes. Ó. Salvei. Beleza. Se eu quiser criar um novo. Eu crio aqui ó. Um novo. E coloco um nome pra ele. Continuar. Ah é. Tá faltando aqui ó. Onde que eu vou salvar né. Então. Eu tenho que escolher aqui. É. A pasta que. É. Uma pasta. Que eu quiser qualquer. Dá um nome aqui. Ó. Por exemplo. Zero um. Salvar. Ó. Ó. Eu vou salvar o meu perfil. Beleza. Então. Quando você marca uma pasta. Pra ele salvar. Você não precisa ficar colocando sempre. Porque você salvou o seu perfil. Beleza. Você pode clicar em continuar. Agora foi. O que que acontece. É. Ele tem essa opção aqui. De atalhos. De atalhos né. Eu deixo aqui. É. Permitindo ó. Aqui você tira. E permite. O único atalho aqui que eu gostei. É o. Super R. Super. É aquela técnica também conhecida como. Windows. Que fica. É. Entre o control. Entre o alt. Então é conhecida como super. É. Super R. Né. Você pode trocar a letra. Quer dizer. Quando eu apertar super R. Ele começa a gravar. Pra que serve esse atalho. Eu minimizo aqui. E ele tá aqui minimizado. Ó. Se eu apertar super R. Aqui vai ficar vermelho. Ó. Quer dizer que ele tá gravando. Se eu clicar nele. Ó. Ele tá aqui gravando. Não tá te atrapalhando. Nada no seu vídeo. Você clicou nele. Você vai ver. Ele executando. Né. A questão de FPS. A. Taxa de bit. Né. Bit rate. As questões relacionadas. A gravação dele. Você. Com ele minimizado. Ó. Gravou. Terminou. Aperta super R. Ó. Aqui vai mudar. Não tá mais vermelho. Quer dizer. Que ele terminou de gravar. Terminou de gravar. Você clica em salvar. Pronto. Você clica aqui ó. Retornar ao começo. Aí continua. Você já sabe. As configurações. Já tá tudo aqui ó. Não precisa mudar nada. Já tá aqui. Salvo o meu perfil. Continuar. E eu clico pra. O Windows. O super R. Ou Windows R. Como é conhecido também. E ele vai gravar. Muito fácil né. A configuração para ele. Você faz aí uma única vez. Se quiser cancelar. Ele retorna. As telas anteriores. Só. Então isso aqui ó. Uma vez que você configura. Tá configurado. Não precisa ficar mexendo. Então você pode fazer vários testes. Pra ver o que melhor te atende. É aqui. Eu. Nessa configuração que eu tô mostrando aqui. Foi que eu gravei esse vídeo. E ele gravou muito bem. A qualidade. Aí que eu posso dizer. Muito boa. Pegou realmente os detalhes aí. Do jogo. Então. E na videoaula. Não tem o que dizer. Também ele consegue aqui. Pegar os detalhes. Então é isso galera. Tá aí. O Cypress Screen Recording. O SSR. Como é conhecido também. Então é só. É. Só ir testando. E você vai conseguir. Gravar. Muito bem. Né. No seu menu iniciar. Você pode adicionar aqui. Os favoritos. Pode adicionar na sua área de trabalho. E é isso galera. Beleza. Deixa aí a dica. E a minha experiência. Gravando videoaulas. E gameplay também. Com esse programa. E eu vou estar usando ele aí. Por um bom tempo. E aguardo para as futuras autorizações. E melhorias dele. Em especial. Pelo OpenGL. Que está experimental. Mas em breve. É. Já vai estar mais. Estável. E vai estar melhor. E aí.